Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como você ter aquele jeans perfeito pra você Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E é o seguinte, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre tipos de calça jeans e como você escolher que fica melhor no seu corpo Porque tem a skinny, tem a slim, tem a calça reta, a butt cut, enfim, nesse vídeo aqui eu falo sobre esses tipos de calça jeans E isso, né, dependendo do seu tipo de corpo, qual vai ficar melhor pra você? Vai lá dar uma olhada Mas no vídeo de hoje eu vou falar como você ter o jeans perfeito pra você Sabe, aquele jeans que, cara, parece que foi feito sob medida? Às vezes acontece da gente chegar numa loja e encontrar aquele jeans que, cara, parece que a pessoa pegou as nossas medidas pra fazer aquele jeans Mas quando isso não acontece ou quando, de repente, sei lá, às vezes o seu corpo, ele é um pouco diferente Você não consegue, um pouco diferente que eu digo, sei lá, você não tem bunda, ou você tem bunda demais Ou a sua perna é grossa, ou a sua perna é fina demais E aí você nunca consegue encontrar uma calça jeans que fique legal Hoje, nesse vídeo, eu vou te dar uma dica de como você faz pra conseguir isso E é o seguinte, eu emagreci pra caramba, então eu separei aqui umas calças pra eu poder levar pra costureira E não, isso aqui não é nem calça, aqui é uma bermuda, sai daqui E aí, aqui, eu separei umas calças que ficaram ruins em mim depois que eu emagreci E eu vou levar pra uma costureira pra poder ajustar E aí vocês vão ver que essas calças vão ficar perfeitas Eu vou vestir umas duas ali, vou mostrar o antes, a gente vai junto lá pra costureira E aí eu vou mostrar pra vocês, junto com a costureira, o que você pode fazer pra melhorar a sua calça, sabe? Onde você pode apertar, onde você pode soltar, ela vai dar as dicas todinhas aqui pra gente Só que antes de eu ir pra lá, eu vou vestir umas duas aqui pra vocês verem Pra vocês verem aqui a calça o antes, vê lá ela ajustando no sentido, ela vai marcar com alfinete E aí, no fim do vídeo, eu vou mostrar depois do ajuste como essa calça ficou em mim Beleza? Então, vamos lá que eu vou vestir algumas aqui pra vocês E né, olha só como que ela tá, ela não tá interessante em nenhum sentido Vamos lá, primeira coisa, olha a cintura aqui como é que ela tá Tá vendo? Se bobear, acho que dá até pra eu enfiar o braço aqui dentro, olha isso Tá muito largo, não tá legal aqui Então, primeira coisa, a gente vai ver com ela lá pra acertar isso aqui Outro ponto, olha isso daqui Eu vou tentar botar a câmera ali pra vocês verem de costa Pera aí Aqui, olha só, dá uma olhada como que por ela tá larga aqui Olha aqui atrás como que fica horrível isso daqui, gente Olha isso Tá vendo? A calça tá muito grande Então a gente vai ver lá com ela pra gente ajustar O gavião acabou ficando Olha aqui onde tá pegando Tipo, tá muito grande isso daqui Tá pegando quase no meio da minha coxa aqui, ó No meio da coxa aqui e o gavião tá pegando lá embaixo Porque, né, no que sobrou pano, desceu tudo e aí tá horrível Outra situação é o seguinte, olha na perna aqui, ó, como é que tá Tá vendo? E essa calça era uma calça que eu usava dobrada Mas olha como que ela sobra pano aqui embaixo Mas eu sempre usei ela dobrada Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando de algumas formas de você dobrar a barra da sua calça E até foi essa calça aqui que eu usei Pra mostrar as formas que você pode dobrar São três formas Vai lá dar uma olhada Porque eu usava dessa forma dobrada Só que agora ela tá muito grande Então o problema dela não tá sendo só aqui Tá sendo que ela tá toda troncha Vocês já viram isso aí Beleza? Então eu vou pedir lá ela pra fazer essa calça aqui Virar uma calça cropped Sabe? Eu não vou querer usar mais ela dobrada, não Vou querer usar ela cropped curta mesmo É isso, aqui ó, na perna também, ó Tá tudo... Enfim, não tá legal Vamos partir lá pra costureira E vocês vão ver junto comigo como que essa calça vai ficar Gente, eu tô aqui na Michelle, né? Tô com a mesma roupa daquele dia Porque é o mesmo dia Mas esteve o vídeo aqui no canal Que foi de como você ter a sua camisa de botão perfeita Que eu vim aqui, a Michelle ajustou Então vou deixar ela aqui em cima Vai lá dar uma olhada E hoje eu tô aqui com a calça Aquela calça que eu acabei de mostrar pra vocês aí E eu já até tô com ela, ó E aí a Michelle vai ajustar aqui Gente, ó A Michelle já mexeu aqui Já marcou a calça E aí o que acontece? O costo dessa calça era muito alto E aí ela deu uma diminuída aqui E aí ela veio diminuindo aqui E olha atrás Quanto que vai diminuir Porque isso tava aqui no meio das costas Aí ela diminuiu Lembra que eu mostrei Que aqui tava tudo empapado e tal? Então, olha só Ela marcou E ela vai tirar aqui nessa postura do meio Tá vendo? E aí vai diminuir aqui também A questão do gavião E aí essa calça tava meio empapada aqui, ó Aí ela foi e puxou aqui É porque quando puxar o lado de cá Vai sair esse empapado todo E aí, ó Ela puxou do lado de cá E aí, gente Fica a dica Se tiver com calça empapada assim Você pode levar pra ajustar aqui Pede a costureira pra ajustar aqui Se você morar aqui perto Você pode trazer aqui Ou morar aqui no Rio, né? Mas se não Você mora em outro lugar Você pode levar e pedir pra puxar aqui, ó Que aí o empapado sai E aí essa calça Ela é aquele estilo É, butt cut, sabe? Que abre aqui Eu já até falei sobre esse tipo de calça aqui no canal Se você não sabe que calça é essa Vai aqui em cima e vai dar uma olhada lá E aí, ó Como essa calça não tá muito em alta agora Eu achei melhor tirar E aí ela veio É, é Ajustando aqui, né? Então ela vai ficar como se fosse uma skinny Porque aqui em cima já é justa E vai ajustar aqui Então vai ficar como se fosse uma calça skinny E a bainha Olha só quanto pano aqui embaixo Tá vendo? Aí ela foi Agora a gente dobrou Pano pra caramba, né? E aí essa Essa bainha aqui é original Ela vai cortar E vai ficar com a bainha original aqui E aí eu ia fazer a calça cropped Mas eu achei melhor não Porque, né? E aí a qualquer coisa Depois eu só vou dobrar E uso ela cropped por agora Então é isso Vou deixar a calça aqui com a Michelle E aí eu vou voltar aqui daqui Quanto tempo você acha que você faz? Olha eu botando ela em cima e ajusta Olha, tá vendo? Na mesma semana Quinta-feira dá pra você buscar já E aí eu venho aqui buscar E eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a calça Por enquanto ela tá assim, né, gente? Toda marcada com o negócio Mas ela vai costurar E vai ficar tudo no esquema E eu vou voltar aqui Pra mostrar nesse vídeo ainda Então segura aí Galera, foi como eu falei lá, né? A parada você tem um jeans Que parece que ele foi feito pra você Com as suas medidas Então, olha só o que a gente vai fazer nessa calça aqui O que acontece? Acaba que eu tenho Eu tenho a coxa, né? Que não é tão fina E a batata da perna também E aí com isso Olha só como é que fica o joelho aqui Tá vendo? Fica sobrando pano E aí pra resolver esse problema A Michelle sugeriu dar um ajuste aqui, ó Só nessa parte do joelho Claro que ela vai vir morrendo Enfim, as técnicas dela lá Mas aí o que acontece? A calça vai ficar, sabe? Parecendo que foi feita Justamente pra mim Galera, já peguei as calças lá com a Michelle E vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Antes, me diz aqui O que vocês estão achando desse lance aí Desse mês todo de dezembro Eu tá fazendo esses vídeos Com essa temática De como se vestir bem Gastando pouco Vocês estão curtindo? O que vocês estão achando? Me diz aqui nos comentários Que eu quero saber tudo Bora lá dar uma olhada Em como que ficou a calça Essa daqui É aquela vinho Que o ajuste foi aqui no joelho Sabe? Pra dar essa entrada Olha como é que ficou bem melhor Tá vendo? Deixa eu ajustar aqui Olha como é que ficou bem melhor Ali não ficou aquele empapado Que ficava aqui Ela deu uma leve entrada aqui E aí ela ficou skin Dá uma olhada agora Que ela é cropped Dá uma olhada nessa bainha aqui Olha só Ficou perfeito Perfeito E aí não fica mais aquela calça Sobrando aqui embaixo E eu também não preciso dobrar Porque agora ficou nesse estilo aqui Tá vendo? Nesse estilo cropped E aí O que acontece? Tem uma galera que às vezes me pergunta Ah Thiago Tá sobrando muita calça aqui O que eu posso fazer? Eu posso dobrar ela? Pode Ah eu posso subir aqui E deixar fofo aqui em cima E ir afofando? Não Galera é o seguinte Você tá sobrando Ou você dobra Ou você manda fazer bainha Mas se tiver sobrando muito pano E aí no que você for dobrar Pra ficar sabe? Aquele bolão aqui embaixo Aí não dá Aí você tem que mandar fazer uma bainha Você leva numa costureira E olha só Como é que ficou Cara Ficou top Vou mostrar de longe de novo Olha só Como é que ficou Dá uma olhada como é que ficou Tá vendo? Vocês lembram? Que tava sobrando pano aberta A pessoa aqui não tem muita bunda né? Então já começa por aí E aí Tinha emagrecido Piorou a situação E aí Dá uma olhada como é que ficou Cara Eu curti muito Tá vestindo super bem agora E aí Vou mostrar pra vocês Aquela outra Que foi a escura Cara Aquela Foi milagre Calma aí que eu vou botar ela Se liga Como que ficou Cara A calça praticamente Nova E aí Lembra Que essa tava toda empapuçada aqui Olha só Como que ficou Bem melhor Cara E aí A gente ajustou aqui também né? Que ela tirou aqui do lado E aí Foi ajustando aqui A bainha também Olha como é que ficou E essa daqui Lembra que eu falei com ela Que eu não queria Muito lá pra Muito cropped E eu queria usar ela Um pouco mais assim Qualquer coisa Eu ia dar uma dobrada Agora no verão E aí É assim que eu vou usar Essa daqui Mas dá uma olhada Acho que o espelho ali Tá meio sujo Mas tá dando pra ver Tá vendo? Olha como é que ela ficou E eu vou mostrar Atrás dessa aqui também Ó Essa daqui Lembra? Que ela tirou aqui atrás também Que tava sobrando aquele monte de pano O cos Que tava lá no alto Lembra? Que aí Ela deu uma diminuída aqui Cara Essa calça O cos dela é muito alto Porque ainda tá alto Olha aqui Ainda tá pegando aqui em cima E a gente tirou Pra caramba Mas Eu acho que essa aqui Dava até pra gente tirar um pouco mais E aí Olha só como é que ficou Cara Ficou muito melhor Vamos lá O que que dá pra ajustar Numa calça jeans É Primeiro Cara Dá uma olhada na minha capa Irada né? Ela é da Thule Cara Curte demais Essa pegada Dessa capa Ela já tá até naquele estilo neon E olha que neon A gente vai conversar sobre o neon Daqui a pouco Nos vídeos desse aí Então Vamos lá E aí O que que dá pra ajustar Numa calça Primeiro O cos Se o cos Estiver muito alto Essa O cos Vinha aqui em cima Eu dei uma diminuída E olha só como que já ficou Bem melhor aqui Mas Então vamos lá O cos É uma parada Que dá pra diminuir Outra coisa É aqui Essa parada Da papada Quando faz aquela Sabe Fica pano embolado É só dar uma ajustada Aqui nas laterais Que foi o que a Michelle fez Ela ajustou aqui dos lados E dá pra você vir ajustando A calça inteira Dá também pra fazer a bainha Se tiver com Sabe Sobrando muito pano O ideal É que você faça A sua bainha Lembrando Que eu deixei aqui nos comentários O Instagram Da Michelle Se tu mora aqui no Rio Cara Não perde tempo Batendo cabeça E caçando alguma costureira Vai direto lá É pertinho da estação do metrô Se você não mora lá perto Eu também não moro lá Eu moro longe Eu moro na Barra E é lá no Leblon Mas cara É molinho Você sai da estação E já é quase na entrada Então Não tem desculpa O trabalho dela É muito bom Fica aqui a minha indicação Então deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Desses ajustes Que eu fiz aqui na calça Lembrando que tem um vídeo De como você ter Uma camisa De botão Perfeita Parecendo que foi feita Sob medida Pelo precinho Top Eu vou deixar Aqui em cima Vai lá Dá uma olhada E aí Vai lá Me diz aqui nos comentários Deixa qualquer pergunta aí No final dos vídeos Eu estou respondendo Essas perguntas aleatórias Então Só deixar aí E a gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau